E aí pessoal amantes da flauta pan, aqui tá a flautinha de 15 tubos feita de PVC, olha show de bola. Som maravilhoso! PVC feita por Paulo Novelli, 3 oitavo, Tigre, é, tá certo que tô fazendo uma propaganda de graça aí, mas é que a verdade é, tem que ser dita, é, o PVC é forte, legal, rígido, né, desembocadura e tal, tá vendo? Muito gostosinha pra tocar, deixa eu ver aqui, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Tchau, tchau. Tchau. Não tem pra ninguém, a flautinha pra você levar no carro, pra onde você for, onde você encostar, você tocar sossegado, sentar debaixo de uma árvore, não tem pra ninguém, show de bola, né. É, eu acho que eu vou fazer até uma capinha pra ela, fazer uma capinha pra ela, assim ó, pôr, pode levar numa bolsa e tal, onde quiser. As borrachas foram todas hidratadas no óleo de uva, as borrachas que é o cilindro que vai dentro pra dar afinação, show de bola. Se você que tá no YouTube, já vou aproveitar pra fazer um vídeo aí pra pôr no YouTube, já que eu tô falando aqui, né, você querer uma flauta de PVC ou querer que a gente dá algumas dicas, é só deixar nos comentários aí, assim que eu tiver um tempinho, respondo pra você, beleza? Afinado em três aparelhos, né, um aplicativo e outros aparelhos aí também, tem mais dois aparelhos. Então, afinação show de bola, a afinação dela não tá aquela afinação que você vai tocar e de repente a afinação não tá batendo, ela tá batendo em cima, ela ainda deixou um pouquinho passando do verde, ali sabe, pra ficar bem legal mesmo, pra não ter perigo de desafinar. E se desafinar, que não vai desafinar, pode fazer o furinho com as brocas aqui e mexer na afinação dela também, mas eu quis deixar ela acrada assim, que ela fique mais resistente. Valeu pessoal, um abraço do Paulo Novelli aí, se você não é inscrito no canal, escreve aí, e se você é inscrito, deixa o seu like aí, muito obrigado por você estar inscrito no canal do Paulo Novelli, beleza? Tamo junto. Tchau.